Tem muito crente desaramado porque precisa ouvir o que eu vou falar agora Tem muito crente distanciado da glória Enfraquecido, doente Tem sim Tem entregador e cantor que diz que é lá fora, mas é aqui É hoje pra nós Eu quero que você feche os olhos, eu não conheço Eu nem saí, Jesus Oh glória, glória, glória Feche os olhos e escute Me escute, meu Senhor E se quiser louvar junto comigo de todo o quadro que eu conheço Quero ser fiel, Senhor Fiel até o fim Eu quero ser fiel, Senhor Não quero mais fingir, mas quero te servir Eu quero ser fiel, Senhor Fiel do meu pensar, Senhor Fiel do meu agir de casa e cantando Fiel do meu falar, Senhor Fiel do meu falar, Senhor Fiel do meu ouvir Fiel do meu olhar, Senhor Fiel do meu ouvir Sim, Senhor Fiel do meu ouvir E é o meu ouvir Onde tu te vê, seja crente Quem está no céu? Quem está no céu? Aqui dá receita Não tem outra receita não Nós somos diferentes, acabou E acabou Se respira o céu Se respira o céu Onde tu te vê, seja crente Onde tu te vê, seja crente Veja Jesus de Sará Onde tu te vê, seja crente Onde tu te vê, seja crente Onde tu te vê, seja crente Olha o que tu fala aí Onde tu te vê, seja crente 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 Onde a veste é É como o teu Sim, Jesus Aí, se tu quer ser entregado Acontece isso na tua vida A valícia é o que eu fiz Onde a veste é o que eu fiz Onde a veste é o que eu fiz Mas cessa porque é o que eu fiz Mas é uma receita É a receita de Jesus É a receita de Jesus É o que eu fiz É o que eu fiz E a receita de quem quer servir Chegar no céu Jesus tá sarando aqui nesta noite Sabe-me isso Jesus tá curando o interior Ontem eu falei isso que há uma cura interior Não é muito, irmãos Tem que acontecer por dentro E sai pra fora Ai, declara séria Chega de que salva, irmão Chega de que salva Seja fiel E aonde tu for Seja fiel Porque o Senhor é fiel contigo Aleluia Glória a Deus